Fala galera incrível aqui o Eli e eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver nesse canal é um vídeo de react react só que sem parar o vídeo porque saiu o trailer hoje de divertidamente 2 nos canais oficiais da Disney e eu ainda não vi então eu preferi ver agora né em tempo real digamos assim para eu ver como é que eu vou achar porque esse é um dos meus filmes preferidos da Disney não porque tem uma história de aventura ou uma história de romance ou qualquer coisa de gênero mas sim é porque é um filme mais emocional né e a Disney também soube dosar isso muito bem no primeiro filme então eu vou ver aqui em tempo real digamos assim o trailer você que tava conhecer esse trabalho aí se inscreva curta compartilhe deixe seu comentário tamo junto então vamos lá acompanhar agora esse trailer de divertidamente 2 eu ainda não vi o trailer vou ver agora tá vamos lá ter um comecinho uma introdução com pedaços do trailer a alegria aparece as pequenas vozes de dentro da sua cabeça uma voz do narrador aqui e cenas do primeiro filme aparentemente a nossa garotinha cresceu num piscar de olhos e tá tudo indo muito bem e olha ela tá tudo tá mais velho agora tempo certo logo da Disney da Pixar e a cabine de controle e isso as dubladores são diferentes nossa acendeu um riso nada uma pedra invadiu o controle centro de galera vamos espaciar o lugar Bora demolir o que é isso o que é que tá rolando ai quem tem esse povo estão destruindo a cabine do nada mano eles destruíram mas consertaram laranja exato eu ia falar a mesma coisa laranja é um horror não olha para mim que isso Oi gente eu sou ansiedade ansiedade uma nova emoção é uma nova emoção desculpa a gente queria tanto criar uma boa impressão e como assim a gente aí tem mais divertida mente 2 o filme para sentir tudo em 2024 para 2024 nos cinemas é só isso é só isso trailer pô mas foi um minuto e 39 de cenas já passadas quer dizer boa parte dele eu acho que são uns 40 segundos de cenas inéditas ok é não deu para ver muita coisa mas é vamos ter emoções novas óbvio né porque já estavam falando isso já algum tempo e aqui teve em destaque a qual o nome dela ansiedade né ansiedade ela é feia para caramba né ansiedade que por sinal é um é um bicho hormonal de uma série da Netflix uma série animada adulta chamada Big Mote não sei se vocês que acompanham o canal assistem provavelmente alguns aí dos inscritos devem assistir e tem o mosquito da ansiedade e ela lembrou um pouco esse mosquito não vou negar mas enfim olha não tem muita coisa para comentar mas interessante interessante eu acho que do mudar os dubladores brasileiros a impressão foi essa mas eu gostei do trailer gostei não mostrou muita coisa mas já foi interessante só aparecer essa personagem mudanças na cabine até porque né a Riley tá ficando mais velha então meio que deram uma atualizada na cabine aí de controle das emoções dela e não vai ter só a ansiedade vai ter outros também né provavelmente o meu editor vai colocar aqui os outros que vão aparecer o nome dos outros que vão aparecer mas é isso não deu para ver muita coisa né mas provavelmente ano que vem vai ter um trailer maior né com mais cenas do filme não tem ainda uma opinião muito formada mas aparentemente vai ser interessante porque vão aparecer outros monstros hormonais eu espero que não seja só ela e os outros que tem por aparecer espero que apareçam mais né enfim até porque adolescente é um bicho complicado pois é né eu já fui a maioria dos inscritos também já foi mas é isso vocês gostaram do trailer vocês não gostaram comente aqui no vídeo se vocês gostaram do formato do vídeo também comente deixa o like deixa o joinha compartilhe muito obrigado até